Olá, tudo bem? Hoje estou por aqui para fazer-lhes um pedido Um pedido para que você, minha amiga, para que você, meu amigo Se inscrevam no canal do Vicente Reinaldo, um novo canal O canal didático Vicente Reinaldo Então lá você vai encontrar dicas de português Mini aula de sociologia, filosofia E é uma troca de aprendizado É um canal onde você aprende e ensina também Então você pode participar efetivamente Suas sugestões, enviando vídeo Deixando lá a sua sugestão de vídeo que você quer, explicação E a gente dentro da medida do possível vai atendendo Pesquisando, a gente não sabe tudo não Mas vai pesquisando e aprendendo e passando para vocês aí Tá bom?